Daqui uns 30 segundos vocês vão assistir uma entrevista maravilhosa com um artista especial, mas antes disso eu tenho 3 recados pra dar pra vocês. Primeiro recado! No ano que vem a Utopia vai ter 4 dias, ao contrário do que a gente fez em 2018, em 2019, em 2020 você vai ter 4 dias inteiros de evento pelo mesmo preço que a gente fez o evento desse ano. Palmas, Murilo! Segundo recado! Deu certo. Se você não comprou o seu ingresso pro Utopia 2020 ainda, talvez seja bom você dar uma apressadinha aí nas suas decisões, porque na edição de 2019 os ingressos acabaram quase 4 meses antes do evento, então talvez uma ideia, uma sugestão seria bom você ir lá e dar uma garantidinha do seu ingresso. Terceiro recado! Falta um dedo aqui. Terceiro recado! Pra ficar sabendo de todas as novidades do Utopia 2020, a melhor coisa que você pode fazer com a sua vida é acessar o site www.utopia.com.br e também seguir a gente nas redes sociais tanto no Facebook quanto no Instagram. Acho que é isso. Agora fica com a entrevista do Artista Maravilhoso. Tchau! Eu sou Rodrigo Barthes de Dier. Eu me considero um artista de uma forma geral, assim, porque eu sempre fui interessado em tudo o que foi desenvolvido e o que ainda não foi desenvolvido também. não importa a mídia, não importa nada, pra mim o que importa é o que você quer passar e o próprio conceito de tudo, né? Eu nunca me imaginei como outra coisa, eu não me lembro eu criança pensando, talvez assim, eu tenho pensado assim, eu queria ser que nem Michael Jackson, foi o máximo que eu cheguei a pensar, assim, mas eu nunca quis ser astronauta, piloto de avião, bombeiro, que nem várias crianças tenham, eu sempre olhava as pinturas e os artistas e sempre era muito alucinado por tudo isso, tudo que eu sempre quis fazer teve relação artística, não importasse se fosse uma escultura, se fosse uma pintura, desenho, eu nunca me vi fazendo outra coisa, desde muito novo, desde que eu lembro. Aos artistas, eu acho que a maior inspiração pra mim sempre foi o Leonardo da Vinci, sempre. E ele pra mim é um exemplo, um grande exemplo de que você, você não precisa escolher uma coisa pra fazer bem, senão você não vai fazer nada bem, se você quer fazer várias coisas, você tem que ser medíocre em várias coisas ou perfeito em uma. e ele é o grande exemplo de que você pode ser genial em tudo e como ele consegue fazer isso, ele consegue integrando tudo o que ele conhece umas coisas nas outras, né. É por isso que eu sempre digo, não é porque você tá fazendo uma aula de piano que você tá se distanciando do desenho. Quando eu vejo, por exemplo, que um artista como a Lady Gaga, por exemplo, no começo sempre tem aquele preconceito, ah, ela tá aí, é popstar e tudo. só que depois você vê que a forma como ela buscou se firmar como artista, e você vê que ela optou por lançar um disco que não era tão comercial quanto o anterior, isso me dá muito mais tranquilidade em admirar uma pessoa dessa porque eu sei que o que tá movendo ela não necessariamente é uma coisa que tá certa de ser sucesso ou não. Isso eu adoro. Vem artista que não usa a fórmula pra sempre fazer a mesma coisa. São pessoas assim que eu admiro, não importa se são artistas também. Minha mãe, meu pai e meu irmão são grandes inspirações pra mim. E os três na área de saúde, meu pai médico, minha mãe enfermeira e meu irmão médico, a conversa na mesa de jantar era uma conversa muito inspiradora por mais que viesse de um ambiente de hospital. real. E eu usava essa conversa como inspiração pro meu trabalho também. O que me motiva é engraçado porque no começo é uma motivação pessoal, é puramente prazer em fazer. e ver que aquilo tá se tornando real e que uma coisa que não existia agora existe. O Leonardo falava uma coisa que era assim, o pintor é o senhor de todas as coisas, porque primeiro ele tem na sua mente e depois na sua mão. Ou seja, essa sensação de poder criar uma imagem de uma coisa que nunca existiu era muito prazerosa. e agora eu tô fazendo um livro infantil e o significado é outro. Eu sei que tem uma criança que seria, por exemplo, uma criança como eu, que tinha os livros na época e que pode um dia se apaixonar por uma ilustração, por uma forma de desenho que vai levar ela e vai mudar ela como pessoa em diante. Ou seja, às vezes eu não consigo ter uma ideia do tamanho do impacto que eu estou causando em crianças, mas só de saber que existe um impacto e que eu estou colocando todo o meu coração num projeto desse, realmente me faz estar motivado a trabalhar todos os dias e fazer isso com esse objetivo. E, obviamente, as obras de arte que eu faço, elas têm um conceito muito verdadeiro de tudo que eu acredito. No começo, eu consegui contornar minhas dificuldades várias vezes, fazendo até, por exemplo, coisas que não são tão corretas. Por exemplo, eu na escola, eu queria muito saber desenhar, só que eu desenhava até direito, mas eu não desenhava no nível que eu queria desenhar. Eu tinha sete anos de idade, primeira série, entendeu? Aí o que é que eu fazia? Eu ia lá, pegava o papel carbono da minha mãe lá do trabalho, eu copiava a revista por cima e aí quando eu copiava essa revista, eu chegava na escola e dizia, olha o que eu fiz ontem. Por quê? Porque se eu trouxesse um desenho meu, eu não ia estar muito feliz porque eu não gostava muito. Só que isso foi um artifício para me manter motivado. E quando chegou uma hora que eu percebi que eu não precisava decalcar o personagem todo, eu decalcava algumas partes e completava só observando. Depois chegou um momento que eu só fazia os pontos chaves e desenhava ele só olhando. depois foi só olhando e depois eu disse, ah, sabe de uma coisa? Essa bota aqui pode ser diferente. E aí eu fazia outra bota. E aí foi assim que eu me desprendi. Só que a minha dificuldade, eu não deixei que elas me deixassem desmotivados. E até sendo honesto comigo mesmo, eu percebi, ah, eu não posso passar a vida toda copiando e fingindo que eu desenhei e ganhando esse crédito que eu não tenho. Uma coisa que eu luto ainda contra hoje é minha procrastinação. A coisa que eu mais me dou bem é quando existe um prazo, quando existe, por exemplo, um concurso para eu participar, que ele tem um tema e tem um prazo. Eu vou lá e faço, perfeito, entrego. Agora, eu quero ser um artista que tenha as minhas próprias obras, que faça exposições e tudo, e isso ninguém vai me pedir, ninguém vai me dar prazo. Se eu não quebrar essa ideia da procrastinação, de pegar e tá... Pô, tá passando um filme que eu gosto tanto na TV, sabe? Mas o filme tá lá, ele pode ser visto em qualquer momento. Você pode dormir enquanto vê um filme, mas você não pode dormir enquanto produz alguma coisa, você não pintar. Eu sempre consegui olhar e enxergar as coisas como sendo o motivo para eu estar onde eu estou. E quando eu penso assim, por exemplo, assim que eu terminei a escola, eu disse agora que eu terminei a escola e não preciso ficar mais nessa de geografia, literatura... Tudo virou conhecimento. E até eu leio mais sobre geografia hoje do que eu lia na escola, porque é por interesse, não é por obrigação. Só que o que aconteceu? Eu precisava escolher o curso da faculdade. E aí tinha a opção de artes plásticas, que tinha tudo a ver comigo. Eu era um artista plástico, sempre fui. Só que aí surgiu a dúvida na minha cabeça. Será que eu quero pessoas dizendo, me ensinando e me dando nota? E me aprovando ou me reprovando? Será que é isso que eu quero para a minha carreira artística? Para o que eu construí dos 6 anos de idade até hoje? Eu optei por não fazer isso e por fazer design, design de produtos. Que tinha uma relação grande com criatividade, um pouco de arte. Mas ainda era um projeto, e um projeto praticamente assim, uma ciência. E eu achava que tendo essa racionalidade aliada à minha criatividade, eu ia conseguir fazer projetos bem diferenciados. E hoje eu penso, será que se eu tivesse feito as artes plásticas, eu já seria hoje um artista consagrado com exposições mundo afora? Eu não penso como arrependimento. Eu penso, como é que seria se eu tivesse feito isso? E hoje eu estou muito tranquilo e feliz no que eu estou fazendo hoje. Eu acho que essa escolha que eu fiz no passado pode ter me trazido para cá. Um arrependimento em algumas coisas, alguns projetos que eu não dei tanta atenção e que eu não entreguei no prazo certo, talvez foram algumas coisas que eu diga assim, eu poderia ter focado um pouco mais. Eu poderia ter acordado mais cedo ou então não dormido e feito isso aqui de um jeito melhor. Mas assim, eu também fico tranquilo por não ter me matado de trabalhar e hoje estar doente com tendinite. Nunca tive tendinite na minha vida, nunca tive problema nas costas, nunca tive nada, mesmo desenhando 27 horas seguidas. Eu sempre consegui controlar meu corpo para que ele não entrasse em exaustão e eu ficasse mal. Não existe o A e o B, o 1 e o 2, o binário, aquela coisa que a gente aprendeu na escola de ou você está reprovado ou você está aprovado, sua nota é 7. Ah, você tem nota 10 na aula de artes, mas tirou 2 em geografia, vou chamar a sua mãe. Você tirou 2 em artes e 10 em geografia, você é um ótimo aluno. Falar para sua mãe, parabéns, seu filho é um ótimo aluno. Ele nem liga muito para artes, mas tudo bem, é uma matéria, entendeu? Ou seja, as pessoas têm que entender que não é assim que funciona, não é assim do A e do B, você está aprovado ou está reprovado. Eu tive um professor que deu muito valor ao que eu fiz. Eu lembro como se fosse hoje a prova era sobre iluminismo, professor de história. E eu não sabia nada sobre iluminismo, só que eu sabia sobre renascimento muito, que era renascimento cultural e artístico. E aí o que é que eu fiz? A minha prova escrita, aberta inteira, foi desenvolvida como se fosse a caligrafia do Leonardo da Vinci escrevendo sobre o Renascimento e tinha desenhos dele no meio do texto. E assim, eu entreguei uma prova que ela tinha 3 folhas e com desenhos e com... Ele me deu nota 9. Eu não falei do tema que ele me pediu, mas ali eu vi um professor que ele não via a vida como uma coisa binária. Ele pode não saber, mas ele me motivou muito por isso, entendeu? Porque ele sabia do valor que eu estava fazendo. E aí o que eu tento falar para as pessoas sempre é o seguinte. Pô, deixa de lado um pouco desse A e B. Ah, eu quero ser um artista, eu quero trabalhar no mercado, eu quero ganhar tanto. O que é que eu faço? Ah, para ser um concept designer, o que é que eu faço? Para você pintar com isso. Aí você não faz nenhuma aula de flauta, não pensa nem em ir num concerto de jazz. Você não faz nada e você acha que é tempo perdido. E aquela coisa que você diz assim, para desenhar bem eu preciso fazer mil desenhos ruins. E para fazer isso não existe fórmula para nada disso. O que existe é... Ou você faz e a sua criatividade vai unir tudo aquilo que você faz em uma coisa só. Ou você não faz e fica achando que existe a fórmula do sucesso. Que existe um negócio, esse é o caminho. Esse é o caminho. As pessoas têm que entender que a vida e a arte é tudo orgânico. Não é porque você não está pintando que você não está aprendendo a pintar. E se você conseguir dominar isso... As pessoas falam assim, ah, eu estou no metrô, vou ler um livro. Ou ler um livro ou não faço nada. Você não tem como não fazer nada no metrô. Quando você está olhando pela janela, você está fazendo alguma coisa. Sua cabeça está captando um monte de coisa. Não fica nessa ideia de, ah, por que você está fazendo isso? Se você podia estar fazendo isso. Tudo está interligado. Agora você tem que ser honesto com o seu trabalho. Você tem que identificar que você não é bom em alguma coisa e trabalhar para isso. E não ficar na zona de conforto. Mas em relação à arte, se você acreditar que as coisas não são tão exatas como você quer que seja, só aceita e vai fazendo. Não se arrependa de não ter feito o que você quer fazer durante 10 anos da sua vida. Se você for um advogado e não gostou e quer fazer outra coisa, vai fazer. Agora quando você for fazer, tudo o que você aprendeu em advocacia, sua retórica, sua ideia de como fazer um contrato, direito autoral, tudo isso você vai estar coberto. Você não vai estar como muito artista aí que não consegue nem defender o próprio trabalho em direitos e nada. Entendeu? Mas é isso. Tudo está interligado e é tudo mais orgânico do que a gente imagina.